Olá galerinha, muito bom dia, bom dia pra todos aí, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal no YouTube Nixo Machado Variedades. Pessoal, hoje eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês aqui que são frutas exóticas, né? Então não sei se é do conhecimento de todos, mas eu tenho queimãos aqui, gente vamos primeiro aqui pra nossa fruta, o jatobá. Quem aí conhece essa fruta aqui, ó? Aqui eu tô com a base do jatobá, gente, ó. Quem conhece essa fruta aí? Uma fruta muito boa, pessoal. É considerado como uma fruta exótica, né? O fruto do jatobá. Ó, e tem os seus benefícios aí, tanto na culinária como na parte medicinal. Então aqui, eu tenho aqui uma que eu quebrei, aqui ó, aqui tem a linteira. E aqui, eu quebrei, gente, ó. Aqui tá a polpa de jatobá, ó. Tá vendo? E pode ser consumido do jeito que tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou tirar aqui um pedacinho, tá vendo, ó? E vou tá fazendo uso aqui, ó. Beleza. Muito boa mesmo. Vem. A polpa dessa fruta aqui, ela tem mais cálcio do que o leite e mais potássio do que a banana. Essa polpa aqui. E essa polpa aqui também, ela é usada na medicina popular como laxante também, pessoal. A polpa do jatobá. E da casca, dessa casca aqui do fruto, do jatobá, é utilizado como chás, né? Quando tá fazendo um chá. Pra tá aí usando quem tem problema renal, né? Problema de rins. Problema no fígado também. E problemas intestinais, né? A casca aqui da fruta do jatobá. Então é uma fruta exótica que tem esses benefícios, né? Muito bom mesmo. São tantas coisas que a natureza oferece pra gente que a gente nem sabe. A gente acaba ficando meio por fora, às vezes por causa... Não pesquisa, né? Por falta de um pouco de conhecimento, né? De tá pesquisando. Mas tem muita coisa boa por aí que a gente não sabe, pessoal. Tá por fora, não tem o conhecimento. Mas é muito bom. Vocês podem pesquisar aí. A respeito dessa fruta aí que vocês vão ver. Os benefícios são inúmeros. São muitos benefícios. Então tá aí o fruto do jatobá pra vocês verem aí. Só mostrando. Só mostrando pra vocês aí. Dando uma pincelada aqui. Aqui, pessoal, também eu tenho aqui o tamarindo. Quem conhece a fruta tamarindo aí, ó? Tô com um galho aqui. Essa já está madura, né? Ó. Tá vendo? É a fruta muito boa também. Você pode até consumir nela in natura, né? Tô uma baixa aqui na mão. Deixa eu tentar descassar aqui, ó. Ó. E aqui, gente, ó. Olha pra vocês verem. Aqui tá a polpa dela. Também pra tá consumindo in natura. Pra tá consumindo in natura também. É muito boa. É, ó. Ela é bem... Tem um ácido. Que é bem azedinho, viu? Quem já consumiu o tamarindo e sabe que ela é bem, bem ácida mesmo. Pouco ácida. E bem azedinha. Mas é muito boa. Gostoso. Bom demais. Pensa num suco gostoso que dá esse aqui, viu? E dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer bala, né? E o tamarindo também tem suas propriedades medicinais aí, né? Pode tá usando aí na culinária, né? Com suco, né? Fazer um delicioso suco. E também na parte medicinal, que são inúmeros, pessoal. Se eu for falar aqui, sou muito. Eu vou deixar pra vocês pesquisarem aí a respeito do tamarindo, tá bem? Que tem muitos benefícios na parte medicinal. Beleza, gente? E aqui, pessoal, eu tenho aqui o... Quem conhece o genipapel, fruto exótico também. Só que esse aqui, pessoal, esse aqui ainda tá verde. O que eu passei no pé ali, tirei. Tem bastante. Só pra mostrar pra vocês. Aqueles aqui, eles ainda estão pequenos. Ainda não se cresce, né? Fica bem maior. Já tem vídeo... Tem vídeo aí no meu canal mostrando, fazendo... Não sei se é o suco. Parece que é o suco. E mostrando a fruta pra vocês. Se eu não tinha ganhado, tem no meu canal. Vocês podem pesquisar aí que tá aí. Tá bom? Mas aqui eles estão vendo. Ainda só tirei pra mostrar pra vocês. Se tem alguém que me conhece. De onde vocês... De qual região vocês estão. E fala pra mim aí, pessoal. De qual região vocês se encontram. A região do Brasil aí. E se vocês conhecem esses frutos aqui que eu tô mostrando pra vocês. Beleza? Então tá aqui o jatobá. Jatobá não. O genipapel. É uma fruta exótica. Peraí que como eu falei pra vocês, tá verde ainda, né? E... Suco. O suco é uma delícia, gente. É uma delícia. Pode tá consumindo in natura também. E... Tem muitos benefícios Pro uso medicinal. É inúmero. São inúmeros os benefícios aqui do genipapo. Beleza, galera? Então vocês podem pesquisar pra vocês verem. Que... É isso aí mesmo, viu? Muitos benefícios. Muito bonito, né? Olha aqui o lindo descarte aqui, né? Do fruto genipapo aí. E aqui, galera. Isso aqui é uma coisa rara, viu, gente? Isso aqui é obra da natureza. Quem que conhece isso aqui? Aqui, pessoal, eu não sei falar pra vocês se é uma fruta exótica. Mas depois vocês podem dar uma pesquisadinha aí. Esse aqui eu sei que é. O genipapo, o genipapo, o jatobai, o camarindo, eu sei o que é. Esse aqui eu não sei dizer pra vocês. Mas quem é que conhece isso aqui, gente? Parece um coco, né? Um coco da Bahia, mas não é. Na realidade, é a castanha, né? É a fruta, né? Isso aqui, pessoal, é o fruto da sapucária. Mas aqui em mãos, eu não tenho aqui as sementes de uma castanha de fala. Eu só tô aqui com a cumbuca. Porque as castanhas não tem mais, né? Já foi consumido, eu já... Só tenho em mãos aqui isso aqui. Mas olha pra vocês verem. Que obra da natureza, gente. É isso aqui, ó. Olha, top demais. Então o que que acontece, pessoal? Isso aqui... Lá no pé... Eu creio que lá no pé, porque ela é muito dura de tirar. Tá vendo teu talinho aqui, ó. Até parece também uma laranja, né? Um jeito simples de uma laranja. Mas o que que acontece? Quando chega a época dela... Tá no ponto, né? É madura. Essa tampa aqui, ela sai fora. Essa tampa, ela sai fora. E as sementes, elas caem ali no chão. Onde os animais ali, na floresta, Podem estar se alimentando, né? Macaco, ou sagui, ou vaca, Ou qualquer outro animal que consome essas... Essas castanhas aí, né? Se alimenta dessa fruta aí, né? A natureza é bela, a natureza é linda. Gente, eu fico impressionando... O que mais me impressiona aqui... É como que... Como que pode, né? Você vê, ó... Parece que foi até ser errado. Uma pessoa que veio aqui, cortou, né? E fez isso aqui, né? Pode ser que alguém tá pensando... Ah, foi... Você foi, cortou e tirou a tampa e não. Isso aqui é... É o próprio dela mesmo, gente. É ela mesmo que faz isso aí. Creio que quando ela tá vendo, ela é bem segura, né? E quando ela vai aproximando o tempo da colhenta, né? De ficar madura... Ela vai se expandindo e estoura isso aí. E fica essa maravilha pra vocês verem. Óbvio que vocês verem. Se tivesse a semente aqui, eu ia... Tá mostrando, mas não tem, gente. Infelizmente, não tem a semente, né? Então... Essa aqui... Que eu fiquei mais admirado... Foi dessa fruta aqui do sapucaia. No qual eu tô só com o coitê na mão aqui. Aqui, pessoal... A cumbuca dela... Pode tá usando aí... Como... Na parte ornamental, né? Tá... Enfeitando aí quem tem jardins, né? Plantas, cultiva plantas aí. Pode tá... Colocando aqui um... Terra ou alguma coisa assim. Pode tá fazendo aqui o... O plantio... De uma plantinha aqui dentro. Usando como vaso. Fica muito top. Muito bonito mesmo. Fica... Show de bola, viu? E outra coisa também... Interessante disso aqui. Eu já falei que ela é boa na parte medicinal, né? São inúmeros os benefícios da sapucaia. E aqui, pessoal, também... Dizem que pode tá... Aqui... É... Colocando água... Aqui dentro. E deixando a água ficar... Saborizar, né? Não é o que fala, né? Água dentro desse coitê aqui, né? Da cumbuca. Deixa ela saborizar. E depois você pode tá... Tomando essa água saborizada... E do... Da cumbuca, da... Da sapucaia... Que é muito benéfica na área da saúde. Beleza, galera? Então, hoje... Eu só mostrei pra vocês esse vídeo aí... Dessas frutas aqui pra vocês. São frutas exóticas... Porém, essa aqui eu não sei dizer pra vocês. Beleza, galera? Então... Já penso pra vocês... Quem tá gostando dos vídeos aí... Quem tá chegando... Deixa o like... Se inscreva no canal... Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Preciso muito da ajuda de vocês aí. Quem não é inscrito, se inscreva lá. Deixa um joinha lá, né? Pro YouTube tá divulgando aí os meus vídeos pra mais pessoas. Tá bom? E se, pessoal... Que surgir alguma coisa diferente aí... Eu tô mostrando aqui pra vocês... Como já tenho falado... O meu canal é um canal de variedades... Não tem um... Um nicho, assim... Específico, né? De uma coisa... Por isso que eu coloquei o nome do canal... Nixo Machado de Variedades... Justamente por causa disso... Porque... Aqui eu... Eu mostro tudo pra vocês... De tudo um pouco aí... Então... O que vai pintando de novidade aí... Eu tô atualizando vocês... Tô mostrando pra vocês aí... Beleza, galera? Então tá aqui... Jatobá... Abaixo da Jatobá... A cubuca da sapucaia... O genipapo... E o tamarim... Beleza, galera? Olha isso, gente... Falou, galerinha... Aquilo forte abraço pra todos vocês... E até o próximo vídeo aí... Falou, galera!